Meu nome é Thalita, eu sou aluna de PIBIC e eu vou falar sobre a planta Bidenspilosa. O meu trabalho teve como título o estudo de interações medicamentosas entre as espécies vegetais constantes na relação nacional de plantas medicinais de interesse do SUS, a RENESUS e medicamentos convencionais. A Bidenspilosa é conhecida popularmente como pitão preto. Ela é uma planta que está listada na RENESUS porque ela é de interesse do Ministério da Saúde, justamente devido ao seu uso tradicional em diversas regiões do país. Por isso, o trabalho teve como objetivo verificar a melhor forma de preparo do chá de picão preto, baseando-se então nos três principais métodos de preparo de chás que a população utiliza, que seria o método convencional direto, que é aquele em que uma água quente é vertida sobre a droga vegetal, o método convencional por sachês e o método utilizando cápsulas. Neste estudo, foi utilizada a máquina de preparo de chás da marca Douty Gusto. Foi realizado alguns ensaios, como o teor de umidade, o teor de sólidos, o DPPH e o CLAR. O teor de umidade e o teor de sólidos, eles são importantes para verificar a ação medicamentosa e a qualidade dos chás. Como resultado, para o teor de umidade, observou-se um teor médio de 8%. Já para o teor de sólidos, em relação ao método convencional que foi realizado em triplicata, observou-se uma média de 1,22% aproximadamente de teor de sólidos. No método convencional por sachês, também realizado em triplicatas, observou-se uma média de 0,18% aproximadamente para teor de sólidos. No método utilizando cápsulas, não foi possível calcular o teor de sólidos, visto que a droga vegetal, que estava rasurada, impediu a passagem do solvente pela cápsula. Com o objetivo de simular, de fato, a forma de consumo dos chás pela população, uma amostra foi colocada sobre refrigeração e outra amostra em temperatura ambiente. E quando essas foram submetidas ao ensaio de DPPH, observou-se que não houve grande diferença em relação à atividade antioxidante das amostras colocadas em temperatura ambiente e das amostras colocadas sobre refrigeração. Em relação às três formas de preparo de chás, observou-se que a cápsula é a que tem menor atividade antioxidante. E os chás preparados por método direto convencional e por sachês, apresentaram atividades de antioxidantes próximas, parecidas. Quando as amostras em temperatura ambiente e em temperatura sobre refrigeração foram submetidas ao ensaio, por Clay, observou-se um perfil cromatográfico muito semelhante, o que indica que o chá estava em bom estado para consumo e que não houve grandes alterações da estabilidade. Já em relação às três formas de preparo de chás, observou-se que a cápsula foi a que possuía o menor poder de extração. Já o método direto convencional foi o que teve o maior poder de extração seguido pelo sachês. Muito obrigada!